Calma, bebê, filha, amor, calma, coração, relaxa, fica tranquilo, é sua filha. Vai ficar agressiva? Você vai ficar agressiva? Leva pro coração não, tá tranquilo. Pergunta não é quem vai me deixar, é quem vai me impedir. Toma aí. Não é só que não. Porra, tô caindo. Demitido. Dá um lixê aí pra você. Isso aí eu calei. Para de chorar, você vai ficar bem. Valeu. Se quiser viver, fica fora do meu caminho. E aí, vai agradecer ou não? Só que você... Ah, isso foi bom. Sabe que eu ajudei, né? Não vou tolerar essa merda. Levanta. Meu amigo Habib, obrigado. Vai, Nath. Direito a direito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai se levantar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, corre. Eu vou te achar. Joga minha pesada. Bandeira. Tô lutando por uma mixaria. Para de usar o meu arro. Pega isso! Pega isso! Pega você! Agora vai merecer seu salário, tá bom? Tá em cima, ele tá em cima aí, lá na janelinha. É... Que roubei! Você não vai me parar, eu só falo quando eu quero! Você vai pro chão, já mexe pra fora! Precisa de equipamento? Rombando! Tá aqui a munição! Toma aí! Eu pego o que eu quiser! Todo mundo está ajudando! Segura! Para você aprender! Sem últimas palavras! Tão valioso demais pra morrer assim! Não me obriga a ser sua balbada! Uuuuuh! Tremetou! 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 Eu acordei nesse encontro. Não ia conseguir. Chegou bem um. Na forma de caralho. Chegou bem? E co.... para? O que é isso? O que é isso? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Não é quem vai me deixar aqui, vai me impedir. Ai, caralho. Opa! Zó aí, Joancho, seu arrombado. Joancho me matou e zozou, é isso a vadia. Toma, prolega, assina a sua cara, vai dormir invicto não, sua safada. Não vai. Ah, eu não puxo. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai.